Oi pessoal, estou aqui com a TwinTub Normal, vou colocar 9 minutos Eu já dissolvi o sabão E vou adicionar as roupas E vou adicionar as roupas Vou adicionar mais uma pausa Uma pausinha de sabão Uma pausa Uma pausa Uma pausa Uma pausa Uma pausa Uma pausa E eu posso ir tirando as roupas daí E jogando na centrífuga Se eu quiser Fazer os dois ao mesmo tempo Estou com as máquinas cheias É, e assim funciona a nossa TwinTub Uma pausa 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 Uma pausa